Você dita ao meu coração O que ele não quer aprender, Zé Você quer que o meu coração Siga a tua receita só Não quero que aceite O jeito que eu te dou de mulher Não me aproveite O resto o tempo dá jeito Mesmo que tenha a minha oração O que você dispensa, Zé Você faz com que o meu coração Siga a tua beleza só Vá lembrar a tardinha Quando nos conhecemos, Zé Havia uma beleza ali Ou era criatividade minha Vá lembrar a tardinha Quando nos conhecemos, Zé Havia uma beleza ali Havia uma beleza ali Ou era criatividade minha Quando andava pela rua A cor de sol Amarelo ouro Me fitava eu me avermelhando Amando som de jardim de sonho Zé Era seis da tarde Dia e escuridão Tinha tom Sino e alarme Tinha tom Roubando o meu coração Roubando o meu coração Hortelã Alegria E jasmim Ave Maria cantando Ela tão satisfeita por mim E eu Num galho de sol Que nem passarinho Que nem passarinho Desvanecida de amor Cor de carmim Ou 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 E aí